o pessoal olha só que estão vendo ali embaixo esse rio aqui né ele quase nem tem água deu uma chuva aqui de quase três horas de chuva sem parar olha só a enchente que deu aqui ó tá parecendo uma cachoeira né isso aqui nem tem água olha só como ficou vou me aproximar aqui ó para vocês perceberem gente olha só quanta água e virou uma água corrente né é muita muita chuva mesmo olha só também choveu cerca de três horas sem parar né e aí vai olha só e não vendo muita água né a gente volta a qualquer momento então aqui ó aqui ó aqui ó aqui ó